Agora fechando o carro em 10 deste domingo, nós estamos aqui na 15 de novembro, na Vox Volkswagen. Porque esta semana é a sua semana, é a sua vez, a sua hora para levar um Volkswagen zero quilômetro para a garagem. Bom dia, Pablo. Bom dia, Fábio. Isso mesmo. Aproveite as ofertas da Volkswagen. Aqui nós temos o melhor negócio sempre. Muito bem. Olha só a primeira super oferta da linha zero quilômetro da Vox Volkswagen. Para esta semana tem Fox Connect, o mais completo da categoria, a partir de R$ 49.990, a partir de R$ 49.990, para esta semana, na Vox Volkswagen da 15 de novembro, toda a linha Apolo, a pronta entrega, a partir de R$ 49.990, isto mesmo, a partir de R$ 49.990. Para esta semana, venha conhecer a nova Amarok V6. Vai valer a pena você vir para a Vox Volkswagen, fazer um Best Drive e conferir de perto a nova Amarok V6. Está na Vox Volkswagen da 15 de novembro. Para esta semana, Saveiro Cross, a partir de R$ 72.390, a partir de R$ 72.390. E aproveite também, venha fazer um Best Drive no novo Virtus. Você vai se surpreender. É o lançamento 2018 que chegou com tudo aqui na Vox Volkswagen, Pablo. Isso mesmo, Fábio. Temos todos os modelos de Virtus 2018 a pronta entrega. O Highline, o Comfortline 1.6. Aqui nós não perdemos negócio. Venham para cá. Vem para a Vox Volkswagen da 15 de novembro. E para fechar o pacote de ofertas desta semana, tem Gol Trendline a partir de R$ 40.290, a partir de R$ 40.290. Esta é a hora para levar um Volkswagen zero quilômetro para casa, Pablo. Isso mesmo, Fábio. Somente o maior grupo do sul do país pode fazer isso por você. Vox Barigui, a melhor Volkswagen da cidade. Vem para a Vox Volkswagen. Afinal de contas, as melhores ofertas estão aqui. O programa Carro Bendez volta aqui na RIC TV Record no próximo domingo. Todas as manhãs de domingo, das 8h30 às 9h, nós estamos aqui com as melhores ofertas das melhores lojas preparadas para você.